Música Bom, e o Fatomaringá.com volta a falar ao vivo aqui do Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro em Maringá onde aconteceu há poucos minutos a abertura oficial da 50ª Exposição Feira Agropecuária Expoingá 2024 e neste momento está acontecendo a inauguração aqui desta casa sustentável, um projeto do governo do estado do Paraná que vai construir casas de madeiras no campo, casas para agricultores e para agricultores pobres. Muito bem, daqui um pouco vai ser inaugurada aqui uma estátua em homenagem aos fundadores da Expoingá e nós vamos ouvir as palavras do prefeito de Maringá, Ulisses Maia, que está chegando aqui com a Ligiane. Nós estamos agora em companhia do prefeito Ulisses Maia, hoje 10 de maio, aniversário de Maringá mas quem recebeu o presente hoje foi os Maringaenses com 200 moradias através do projeto Prozez, né prefeito? É um dia especial, dia do nosso aniversário, 10 de maio, comemoraremos de forma oficial na segunda-feira que é feriado aqui, começando de manhã com grande desfile às 9 da manhã lá no Eurogarden aqui na Expoingá, os portões vão estar abertos porque a prefeitura viabiliza esta parceria e à noite o grande show do Leonardo, onde a população pode ir lá, curtir o aniversário de Maringá. Começamos desde o dia 1º, uma série de coisas boas acontecendo hoje, junto com o governador, em exercício de exercício, entregamos mais um desses empreendimentos que nós fizemos, que é o Prozez, que é uma forma de viabilizar a habitação e interesse social onde a pessoa tem o seu apartamento, a sua casa, com excelente qualidade, pagando menos do que aluguel num conjunto de apartamentos, que tem piscina, tem churrasqueira, salão de festa, enfim é um momento muito importante e aqui acompanhando a abertura da Expoingá, que faz 50 anos e é vitrine de Maringá para o Brasil e para o mundo. E inovação, tecnologia sempre em Maringá, como prometido pelo governo Ratinho Júnior também foi hoje lançado o edital da Tecpar. É isso, trabalhamos muito para isso, muito, é transformar a prefeitura do O, a área de 100 mil metros quadrados para a Tecpar, em parceria com o governo do estado, a prefeitura haverá ali o Parque Tecnológico da Saúde. Começou a se tornar realidade com os recursos garantidos no orçamento Tecpar e também com o Ministério da Saúde, que é um projeto de distribuir polos de vacinação e de suprimentos médicos no Brasil, para que a gente não fique refém, como aconteceu na época da pandemia, onde tinham poucos fornecedores de vacina no mundo e as pessoas passaram por dificuldade. Então, Maringá entra dentro dessa linha e onde nós teremos, então, o Parque Tecnológico da Saúde virando realidade aqui na nossa cidade industrial. E, para finalizar, os parabéns para a nossa linda Maringá, prefeito. É um privilégio, né, nossa cidade, 77 anos, ela está em todos os indicadores, todos os rankings, no topo do Brasil, isso é muito importante, fruto de muito esforço, muito trabalho, de muita gente. Então, comemoramos o aniversário, parabenizamos e convidamos todos para o grande dia, que é o feriado onde desfile e expoem-gá. Agora nós vamos ouvir também o vice-prefeito de Maringá, Edson Escabora. Então, ao vivo aqui da Expoem-gá, cerimônia oficial e hoje é aniversário da cidade, 77 anos. Qual a mensagem que você traz para a população da cidade? A linda flor, a mais gentil do norte do Paraná, está fazendo 77 anos, uma menina ainda, mas já a melhor do Brasil. E Deus quis que isso acontecesse na nossa gestão, minha e do Ulisses, né? Então, é uma... assim, é muito bacana, a gente fica muito alegre, muito feliz de nós morarmos numa cidade como essa. E hoje estamos aqui na Expoem-gá, abrindo a 50ª Expoem-gá. A minha mãe me trazia quando eu era pequenininho. Eu fui crescendo, vim sozinho, acabei casando, vim com as minhas filhas, né? E hoje estamos aqui como vice-prefeito, inaugurando a 50ª, fazendo a abertura, né? Então, é uma alegria muito grande. Eu acho que a Expoem-gá movimenta a Maringá economicamente. É hoje o segundo atrativo turístico da cidade. A primeira é a Maringá Encantada, né? Enfim, muito feliz porque Maringá está em franco movimento. Maringá원 A Maringá 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 Obrigado.